Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que é o Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das feiras de entretenimento eletrônico aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanios para poder falar sobre feiras de entretenimento eletrônico, como a E3, por exemplo, que está chegando aí. Por quê, galera? O site do Tecmundo, eles postaram uma notícia recentemente aí, revelando a agenda da E3 2021 aí, quais empresas irão participar, quais dias, entendeu? A gente ainda não tem o horário de algumas especificamente, mas pelo menos a gente já tem uns dias que algumas irão participar, inclusive outras que ainda não tinham aparecido nessa agenda D3. Então é sobre isso que a gente vai comentar com vocês aqui, mostrar a agenda de cada um desses dias, comentar um pouquinho a respeito, as nossas expectativas. E se você está curioso, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ter uma notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E novamente, não se esqueça de acessar a nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado, para poder assistir as nossas lives e se torne sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, para poder participar de sorteios que a gente tem feito e também ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp aí, específico para os subs e trocar uma ideia muito da hora com a gente também, meus amigos. Acessem aqui embaixo, a gente espera cada um de vocês lá. Então vamos lá, meu querido Alânio. Deixa eu trocar a nossa tela para a gente poder começar a falar a respeito disso daqui. Estamos com a notícia do Tecmundo, relacionada a E3, com o título aqui, E3 2021 revela a agenda de conferências que terá até Capcom e Bandai. Olha aí, duas empresas que a gente esperava que fossem aparecer sim, mas parece que elas vão estar individualmente aqui em um destes dias de evento. Então vamos lá. Faltando apenas nove dias para começar, a ESA, organizadora da E3 2021, finalmente revelou a agenda de conferências e conteúdo que podemos esperar no novo evento, que terá publishers estreantes como Capcom, Gearbox e outras. Confira a agenda a seguir. E aí, a gente sabe que começa no dia 12, no sábado da semana que vem, e aí nós teremos o pré-show começando às 14 horas, aí depois E3 irá começar com as conferências da Ubisoft, Gearbox Entertainment e também uma sessão com a Games Beat. E depois nós teremos, no sábado também, a Direct da Devolver Digital. A Lanja começou a rir porque, mano, as conferências da Devolver são sempre as mais divertidas. Os caras são muito loucos, eles extrapolam num nível ali, né, Lanja, com relação aos jogos que eles apresentam, eles fazem todo um filminho para poder apresentar os negócios ali também, que é muito da hora, né, cara? O senso de humor deles é incrível, assim, eles são muito bons, eles tiram um barato mesmo com a parada, são debochados, é muito divertido assistir. E os jogos que eles trazem são jogos super divertidos. Eu tenho uma meia dúzia aqui, que eu peguei no Game Pass ali para jogar e tal, eu não me arrependo um minuto de ter jogado eles, são jogos muito bons mesmo, nada exagerado, sabe? Alguns, bem na pegada, assim, indie mesmo, sabe? Com a paradinha ali com pixel art, né? Mando aí para vocês aí, como dica aí, o The Messenger, por exemplo, que é um jogaço, cara, é muito bom. Pois é, cara. E com relação, por exemplo, à Ubisoft, né, que vai fazer conferência nesse mesmo dia também, eu espero muito ver mais do Far Cry 6, que a gente teve um gameplayzinho dele aí esses dias, né, revelado. Eles devem mostrar mais do jogo para nós, eu acredito, porque ele vai sair já no segundo semestre do ano. Eu espero que eles também mostrem mais para a gente, apesar do jogo ter sido adiado, né, do Prince of Persia, cara. Eu gostaria muito de ver mais gameplay com relação a ele e ver se eles podem ter dado uma melhorada em termos gráficos da parada, porque a primeira apresentação que eles fizeram, sabe? Apesar de eu ter ficado emocionado, que é um jogo que mora no meu coração, ele poderia ser melhor em termos de gráficos. Eu, a respeito do Prince of Persia, não vou nem comentar muito, porque assim que eu ouvi os gráficos, eu já fiquei com raiva já. Não gostei, não gostei. O Caio, não, mano, olha lá e tal. Eu falei, não, mano, não gostei. Os caras poderiam ter feito um negócio bem melhor do que isso aí. Porém, ficou mal feito. Não gostei, não. Então, muito bom o adiamento. Muito bom, traz um negócio da hora pra nós, hein? Além de também, eles devem trazer algumas surpresas pra nós, sejam de franquias conhecidas ou até mesmo de IPs que a gente ainda não conhece. Vamos esperar poder ver qual é. E aí, Alanis, ó. No domingo, nós teremos o pré-show começando às 12h45, meio de 45, no caso, né? E aí, nós teremos conferência do Xbox e Bethesda às 14h. Nós teremos apresentações especiais da Square Enix PC Gaming Show e Future Game Show. E apresentação da Warner Bros, 24 Entertainment e de Back 4 Blood, que é aquele jogo estilo Left 4 Dead, entendeu? Que eu tô bem interessado em ver qual é, inclusive, porque é muito da hora, é muito frenético. E aí, né, Alanis? Vai ser a primeira vez que nós vamos ver o Xbox e Bethesda juntos, fazendo um negócio ali em conjunto e tudo mais, depois que o Xbox comprou a empresa, né? Então, assim, eu tô muito interessado em ver o que eles vão apresentar pra gente. Espero ver mais de Hellblade 2. Apareceu pra nós, foi muito impressionante o que eles mostraram ali, mas depois sumiu. Então, espero que eles mostrem mais disso pra nós, desse jogo especificamente, e que eles tragam também boas surpresas em termos exclusivos pra Xbox, né, cara? Ô, tio Phil, ele tinha comentado que a questão dos exclusivos, ele ia ver caso a caso, né? Eu, sinceramente, não sou muito a favor de exclusivo. Eu gosto que a galera possa jogar no console que eles quiserem, entendeu? Então, a Xbox vir fechar Doom, sabe? Fechar Dishonored, essas paradas assim, eu não gostaria que isso acontecesse de verdade. Eu também gostaria que o estilo de mercado fosse esse, mas a questão dos exclusivos não tem como não ter por conta da concorrência, né? Porque eles querem vender os consoles deles, então acaba que a Sony vai ter os exclusivos dela ali, o Xbox tem os dela, a Nintendo tem os dela também, que eles não abrem mão de jeito nenhum, entendeu? Porque é o que vende o console também da Nintendo, Nintendo Switch e tal. Infelizmente, é o modelo de mercado que a gente tem hoje, né, mano? E outra coisa também, nesse mesmo dia, né, é que nós teremos o Warner aparecendo ali. Então, se não rolar nada na Summer Game Fest, que a Warner vai estar também, ou nesses próximos dias aí que virão, principalmente de Mortal Kombat, que é um jogo que a gente quer muito ver conteúdo novo aparecendo, pode ser que nessa conferência deste dia aconteça algo, entendeu? Eles anunciem alguma coisa nova e tudo mais. E eu quero muito ver Back 4 Blood também, como eu comentei, cara. É um jogo estilo Left 4 Dead, aí a gente já teve uma apresentação, teve um beta, um alpha dele, não tem tanto tempo assim, e tomara que eles apresentem mais e anunciem um beta aberto também, cara. Tem a Square Enix ali, né, o PC Gaming Show, o PC sempre traz coisa legal, né, mas eu não sou um cara muito de PC. Square Enix ali, certeza, nos Final Fantasy da vida, vamos ver o que vai vir, Final Fantasy XVI, tô super curioso, né, pra ver como é que vai ficar o jogo e tal, tá prometendo demais. Tem esse outro Final Fantasy aí, na parada meio Souls-like, né, que eles falaram aí, que tão estruturando. Tô curioso também pra ver o que vai trazer. Alguma coisa a respeito de Final Fantasy VII também, aí quem sabe. A Square também tem um monte de coisinha aí que dá pra gente ficar curioso, né. A Warner é a esperança última que morre, né, então, quem sabe aí, aqueles tweets do Deadpool se tornem realidade aí, nessa conferência, entendeu? E a gente fica nisso. Exatamente, cara. E aí, vamos lá, Alanis, pro próximo dia aqui. Nós temos a segunda-feira, onde a gente vai ter o pré-show ao meio-dia, e teremos conferências da Capcom Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games e Razer, e depois conferência de várias desenvolvedoras indies, que é bastante interessante, e apresentações de Verizon Television e Venn. Eu fiquei até um pouco surpreso de ver a Capcom fazendo essa apresentação pelo jeito individual aqui, que normalmente ela tá dentro de alguma conferência, tipo Xbox ou então a própria Sony, né, que não vai estar no evento. Legal ver a Capcom aparecendo aqui assim, podendo fazer uma conferência dela. Tô curioso, mano, poder saber o que eles vão mostrar pra gente ali, o que eles têm pra poder trazer. A gente tem a Take-Two Interactive também, que eles fizeram The Outer Worlds também, e a Eleanor, entre outros jogos aí. Quero ver o que eles vão trazer de interessante, é uma empresa muito bacana. Indies, eu acho que merece muito um espaço, igual eles vão dar aqui, sabe, na segunda-feira. Porque tem muitos jogos indies, a gente não cansa de falar isso, né, Alanis? Dão um tapa na cara de muitos AAAs, em termos de diversão, principalmente. Mostra que não precisa de gráficos estrondosos pra você poder fazer um jogo divertido. Então eu tô muito ansioso pra ver, principalmente, cara, as apresentações dos indies. Não menos do que as empresas grandes, claro, mas eu quero muito ver as independentes também. Atualmente, os desenvolvedores indies, eles são o coração da indústria, sabe? São os caras que trazem o respiro, né? Eles trazem ali o sentimento gamer ali, com novas ideias e toda essa criatividade, sempre jogando a indústria pra frente, assim. Os indies, eles são sensacionais. A gente precisa realmente dar bastante abertura pra que esses caras possam crescer e fazer aí grandes sucessos e tudo mais, sabe? Merecem todo o nosso apoio. E a respeito da Capcom, outro dia eu tava jogando, por exemplo, Dragon's Dogma, cara. Se a Capcom me viesse com Dragon's Dogma 2, eu ia virar 3 backflip aqui. Nossa, cara. E aí tem a questão dos jogos de luta da Capcom, né? Então, eu não acredito que a Capcom possa vir aí, de repente, com uma série versus de novo, tipo o Marvel vs. Capcom e tudo mais, porque ela queimou demais ali, né? O Infinity. Mas eu espero que ela venha com alguma coisa na manga no que diz respeito ao jogo de luta também. Aparentemente, no Street Fighter V, ele começou uma jornadinha de redenção, trazendo coisas legais, né? Mudando completamente o jogo. Street Fighter V hoje é um jogo completamente diferente e muito bom de se jogar. Exatamente. E por fim, nós teremos aí no dia 15 do 6, terça-feira, o pré-show começando ao meio-dia. Teremos uma Direct aqui da Nintendo, às 13 horas, com 40 minutos de duração. Conferências da Bandai Namco e Eureka Games e também do GameSpot, entendeu? Aqui, obviamente, as atenções estarão todas voltadas principalmente pra Nintendo, pra poder ver o que eles vão trazer de novidade aí. Tá rondando demais aí a questão de rumores sobre o Switch Pro e também ver o que a Nintendo vai trazer em termos de jogos pra gente. Eu sonho até hoje, tá? Compartilhando com vocês aqui, que eles tragam um novo Donkey Kong, porque aí vai ser a força que eu preciso poder tentar pegar um Switch. Só pra comentar também, voltar um pouquinho ali, que o que eu comentar acabei esquecendo, eu espero que a conferência da Bethesda com a Xbox seja mais divertida, porque ano passado eu dormi. Não consegui ver inteiro, não. Mas falando agora aí, Nintendo sempre trazendo coisas bem legais aí, os títulos que são dela e somente dela e nada mais do que dela. E aí a gente fica esperando a curiosidade do que vai vir. E, cara, Bandai Namco é a nossa chance de saber se Elden Ring realmente existe ou se é só mais uma lenda que eles criaram, entendeu? Então, vamos ver aí se nessa E3 a gente tem Elden Ring, né? Porque há uns tempos atrás aí vazaram alguns minutos de gameplay, algumas coisas loucas assim, mas você não ouve nada a respeito de Elden Ring, que muita gente, né, tava Ah, Elden Ring, Elden Ring, caramba! Eu não... Mano, até hoje eu só vi um trailerzinho lá, Mecetrefe, porque não trouxe nada pra mim. Só falaram assim, ó, a gente ia fazer um jogo novo. Então eu quero saber de que se trata desse jogo novo e espero que ele exista mesmo, manjo. E eu acho que todos os holofotes estarão na Bandai Namco nesse dia também, por conta principalmente desse jogo. Tem muita gente já esperando pra poder saber que é um projeto bem ambicioso e eu acho que eles devem trazer, sim, cara, alguma coisa dele agora pra nós. Tipo, um trailer de gameplay, alguma coisa assim, pra poder deixar a galera louca, meu amigo, na internet. Vai quebrar a internet nesse dia se vier Elden Ring com um trailer de gameplay robusto. Imagina se eles trazem também o Dragon Ball FighterZ 2, mano. Tão deixando a gente sonhar, entendeu? Ai, cara, Bandai Namco pode trazer muita coisa boa. Muita coisa legal. Pode, cara. Pode, muito da hora mesmo. Vou esperar poder ver, mano, o que eles estão aprontando aí pra gente. E só lembrando, meus amigos, que a gente deve transmitir a maioria destes eventos pra vocês aqui no YouTube e lá na nossa Twitch também, tá? E por que eu digo a maioria? Porque a gente trabalha. Então não vai dar pra gente poder transmitir todas as conferências, porque tem algumas que acontecem no dia de semana, tipo segunda e terça, que aí fica meio complicado, entendeu? Mas a gente vai fazer o possível pra poder transmitir o máximo pra vocês aí pra conferirmos todos juntos essas novidades. A gente faz alguma coisa que rolar no nosso horário de almoço ali, mas sábado e domingo é nós. Então tamo junto aí chorando e rindo junto aí com o que eles apresentarem pra gente. Exatamente, meus amigos. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. Com base nestas informações, essas empresas que estarão participando aí, D3, quais as suas expectativas, galera? O que vocês esperam ver nesse evento maravilhoso? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões. A gente vai adorar ver a de cada um de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação nos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você é doce? Uma olhada pompinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.